E olha, os dados em relação à produção global também tiveram alterações, de acordo com o órgão internacional, o IGC, que traz as informações globais e tem redução. O levantamento de julho traz uma redução para a campanha internacional de grãos, tanto comparado aos dados que tinham sido divulgados no mês passado, em junho, quanto também quanto a safra anterior. É o que você acompanha conosco agora, começando pela campanha 2017-2018. O Conselho Internacional de Grãos estimou 2,9 bilhões de toneladas a serem produzidas nessa campanha em julho. É 100 milhões de toneladas abaixo daquilo que tinha sido divulgado no mês passado. A campanha 16-17 teve uma produção total de 2,139 bilhões de toneladas, de acordo com o Conselho Internacional de Grãos. O IGC também teve correções, trouxe correções para a campanha 2018-2019, campanha global. Uma diferença de 12 milhões de toneladas é o que você acompanha conosco agora no Agricultura BR. Nesse mês de julho, foi estimado em 2,077 bilhões de toneladas a produção. 12 milhões de toneladas acima do mês de junho. Comparando com o que deve ser produzido na temporada 2017-2018, que ainda está em voga, fica aí 130 milhões de toneladas abaixo, quando comparada à campanha 2017-2018. Obrigado. Obrigado.